cuida cuida meu sartão aí pessoal mais um dia aqui de ultrassom aqui na as vacas aqui na fazenda chave é fazer a ultrassom naquela lá de cabresto vermelho para ver se está mojada e nas outras três para ver como é que está o útero delas para fazer a inseminação vai colocar hormônio e em breve colocar a inseminação aí do do famoso boi golpe o gado está ali daqui a pouco vai fazer a começar aqui estamos aqui com o doutor adriano novamente ó veterinário aqui aprovado viu na luta né é isso aí né doutor adriano aí começa aqui pela baronesa a ultrassom aí para ver como é que tá o útero da vaca né adriano é isso aí a avaliação introdutiva né é isso aí o baqueira deus preparando aqui para nós e o adriano aí dando continuidade começar começar começa aqui é novo aqui para quem sabe isso aqui adriano me diga aí veterinário aqui é para avaliação do muco vaginal né saber se a vaca já está liberada está tudo ok com ela é um metro e cheque vaca recém nascido parido né vamos começar aqui ela está no círculo tá certo isso aqui é para fazer um é coletar né o do útero dela né o é coletar né o outro ele não tinha na hora que o negócio tá ficando moderno aí Traga só o bode um pouquinho mais pra cá, por favor Acabou? Tá sangrando um pouquinho mais Opa, Pitoquinho Tem que se coisar muito, né? Tem que se roçar muito isso aí Tem que se roçar muito isso aí É que é muito... Boa A beirada dela pode entrar Acabou? Acabou Agora vai aplicar a hormônio, né? Não, vai fazer a pressão dela Ah, vai Tô aqui chegando agora ou que eu olho aqui posso me aprender? Não, não tem mais ideia de aprender nada É 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 Vem aí Doutor Tá com consciência que o boi cobrou ela É Ah É Hope É É Acostumado Pois Tá com ABCD A gente vai começar o protocolo hormonal pra ela, né? Aplicar o hormônio nela, né? Pra ela entrar no cio. Tá na mesa mesmo, passando por cima. Bota ali, ó. A gente vai deixar aqui pro outro lado. Pode pegar, Raquel. Um pouquinho de papel. Um pouquinho de papel. Pra dar uma limpadinha. Agora vai o quê? Esse aqui, Xixi? Azul? Esse aqui que é o interessante, pessoal, ó. Boa. 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 Boa, boa. 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 Aí vai fazer o mesmo Procedimento nas outras duas Na Ceará e na Fortaleza Aí eu volto com vocês Na ultrassom da vaquinha preta Pra ver se tá Mojada Vou fazer aqui o reboco Aqui preparando mais um aqui Como é o nome do Cedrano? É o implante Colocar aqui na Ceará Isso aí é o hormônio Esse implante aqui passa nove dias nela Foi feito na Maronesa Fortaleza E agora na Ceará E daqui a pouco confirmar Se aquela vaquinha preta tá mojada A prenha E a gente finaliza o vídeo lá Acompanhando aí pessoal Bora Raqueira O doutor Adriano aqui A agenda tá cheia Vamos embora Show bebê Foi feito aqui o procedimento Em todas as três pessoal Aqui ó Daqui a nove dias Tirou esse bichinho aqui Pra fazer a inseminação aí nelas Agora vai pra vim a vaquinha preta agora Saber se tá prenha Vamos ver se a raquinha preta tá prenha Ou se tá vazia Tá vazia Tá vazia Então é confirmado aqui na telinha E olha o clima aí ó E olha o clima aí ó E olha o clima aí E olha o clima aí E olha o clima aí Tá vazia Tá vazia Ela não tem nada não Pronto pessoal A vaquinha preta aqui tá vazia E as outras foi Feita aí a procedimento Pra em breve Fazer a inseminação Papel 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 Então Isso ali era só pra confirmar Se tava prenha ou não E tá vazia E as outras foi Feito o procedimento Pra em breve Botar o sêmi Do boi Pro